Como vai todos? Quanta gente! É um prazer! Ai, que felicidade! Eu sou Mariane Coelho, eu sou chefe de cozinha, sou nutricionista. Há 20 anos, 25 anos, eu trabalho na área de alimentação e há 15 anos eu tenho o buffet. Delicatece! Eu vim aqui para aprimorar realmente os meus conhecimentos e trazer algo a mais para os meus clientes. Já fizemos um churrasco onde, pós o evento, ela que apresentou o evento, fez a Ilha Gastronômica e ela foi a nossa inspiração para poder realizar a Ilha Gastronômica. Estou bem ansiosa, já é uma área que eu trabalho há 18 anos. Estou aqui para aprimorar mesmo os conhecimentos. Oi, pessoal! Estamos aqui com mais uma edição do meu curso e hoje o tema é Estação Gourmet. Acompanhem todas as novidades e aproveitem, fiquem de olho que vai ter muito mais curso por aí. Acompanhem todas as novidades e aproveitem, fiquem de olho que vai ter muito mais curso.